ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Sem acordo, rodoviários param 30% da frota no segundo dia de greve. Defensoria Pública apura denúncias de descontos indevidos no Passafácio. Petroleiros param as atividades na refinaria de Manaus por três dias. E Petrobras anuncia novo reajuste da gasolina, mesmo depois da greve dos caminhoneiros. Assaltantes invadem casa em condomínio de luxo, fazem empresário refém e roubam dinheiro e joias. Polícia prende trio que aplicava golpes na internet aqui na capital. E a Igreja Católica prepara a procissão de Corpus Christi para esta quinta-feira. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. O segundo dia de greve dos rodoviários foi marcado por longas filas nas paradas de ônibus. E olha, ainda não há indicativo de acordo entre a categoria e os empresários. Sufoco. Fora e dentro dos ônibus. Desde ontem tem sido assim. No segundo dia de paralisação do transporte coletivo, 70% da frota circulou pela cidade. Como combinado com o prefeito Arthur, em respeito a ele, a sociedade está rodando 70%. Mas se fosse pelos empresários ia parar 100%, porque eles ontem não quiseram negociar, saíram da mesa de negociação e fugiram pelos fundos querendo dar calote aos trabalhadores. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, dos cerca de 1.300 coletivos que operam na cidade, apenas 800 estão nas ruas. E a principal queixa dos passageiros é a lotação. Como estava lotado, eu quis esperar o outro, o 217 não parou, porque já está super lotado. Esse já é o terceiro que eu perco. E não tem condições de entrar, você não tem nem como se segurar. Passou ônibus, mas aí os dois super lotados e um parou, mas não abriu a porta, só abriu para sair e o outro passou direto. Nesta empresa, na zona oeste de Manaus, os ônibus só saíram da garagem quando o dia já estava claro. E a liberação era controlada por representantes do Sindicato dos Rodoviários. É realmente difícil, o povo está sofrendo cada vez mais. E esperamos que as autoridades, o prefeito e as autoridades do sistema, tomem uma posição para acabar com o sofrimento do povo. E não faltou gente atrasada. Já estou atrasada, a aula começa 8 horas. Motoristas e cobradores querem reajuste de 8,5% referente ao ano passado e a este ano. Os netran estão se escondendo atrás da justiça para não pagar os trabalhadores, impondo multas impagadas para o sindicato. E o sindicato não vai abrir. Ontem houve uma tentativa de acordo na prefeitura, mas sem sucesso. Essa é a décima paralisação da categoria. E o Tribunal Regional do Trabalho já bloqueou recursos da conta bancária do sindicato como pagamento da multa devido a essa paralisação aí que você acabou de assistir. Vamos conversar ao vivo com a repórter Marquilze Pereira. Muito boa noite Marquilze. Sem acordo ainda? Olá Mariana, boa noite. Pois é, sem acordo e a greve continua. Os rodoviários divulgaram uma nota agora há pouco dizendo que estão em negociação com os empresários, mas os empresários só ofereceram 1% de reajuste e eles querem pelo menos 3,5%. As negociações devem continuar durante a noite, mas a greve está mantida. Amanhã, portanto, paralisação em toda a cidade. Mas vai ser diferente, viu? Hoje, 70% dos ônibus circularam, 30% ficaram nas garagens. Amanhã, 30% circulam e 70% ficam nas garagens. A gente está na Avenida Constantino Nery, agora passou esse ônibus articulado, mas olha, em 15 minutos, esse é o segundo. O que demonstra que a volta para casa vai ser um pouco complicada nessa véspera de feriado. E amanhã, mais complicado ainda, porque feriado, a espera já é longa nas paradas, com greve então, mais ainda. E o Tribunal Regional do Trabalho divulgou que já bloqueou 90 mil reais, aliás, pediu bloqueio, né? Esse dinheiro aí das contas dos empresários, ou melhor, do sindicato, porque é para garantir o pagamento da multa, né? Porque os rodoviários vão pagar uma multa por causa dessa paralisação, que é considerada ilegal. Mas, eles disseram agora à tarde que não estão preocupados com a multa, não, e que vão pensar nisso depois. A Prefeitura deu prazo de 24 horas. Se eles não se decidirem, vai entrar na Justiça e eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos Pereira. A gente torce por um acordo para que a população não continue a ser prejudicada. E olha, quem usa o transporte coletivo, além dessa preocupação aí com a greve, precisa ficar atento aos descontos de créditos no Passa Fácil. A Defensoria Pública do Estado tem recebido denúncias de irregularidades. E isso foi assunto de uma audiência realizada hoje aqui em Manaus. A Samara foi uma das vítimas da falha no sistema do Sinetran. Em vez de um real e cinquenta centavos, ela pagou três reais por uma passagem de ônibus. Eu fiquei na mão para voltar para a casa do estágio, mas depois, quando eu recarreguei de novo, eu comecei a prestar atenção, que não era, tipo, eu ia aí um e cinquenta, quando eu voltava já era dois reais. Aí eu comecei a ficar, meu Deus, isso aqui está acontecendo. Eu até perguntei do cobrador. Ele falou que eu não era a primeira, que tinha vários estudantes reclamando. Diferente da Samara, o seu Alexandre fez a denúncia. Todo mês ele recarrega setenta e seis reais no cartão Passa Fácil para ir ao trabalho. E desde março, notou que os descontos estavam acima do normal. Fui ao Sinetran, pedi um tipo de comprovante, um físico, um papel, em que esse papel constasse o dia, a hora que eu estive no coletivo e quanto foi deduzido do que eu tinha, dos meus créditos. Só que chegando lá, eu tive a surpresa de que eu só posso ter isso mediante uma ordem judicial. Pelo menos trezentas denúncias sobre irregularidades no sistema dos cartões Passa Fácil e estudantil do transporte coletivo foram registradas na Comissão de Defesa do Consumidor. E esse número pode ser ainda maior. É importante que o usuário, ele nos passe essa informação para nós tomarmos as medidas necessárias no sentido de corrigir essa distorção. Então o consumidor, o usuário, precisa denunciar, precisa procurar os órgãos de defesa do consumidor para que os órgãos possam agir. O assunto foi discutido em uma audiência pública na Defesoria do Estado. Os usuários dizem que a cobrança indevida começou a acontecer depois que o Sinetran mudou o sistema de créditos. Toda e qualquer mudança que implique em alteração no sistema de transporte coletivo, que envolve em torno de 900 mil usuários, precisa ser discutido antes, tanto com o poder concedente, quanto com a própria representação do povo. Algo que nos conste, a alteração desse sistema não foi discutida previamente, o que pode estar gerando os transtornos que hoje nós estamos discutindo. O Sinetran nega que o sistema de pagamento eletrônico de passagens tenha tido falhas, mas vai ressarcir os prejudicados. Se houver comprovação de que houve um defeito no sistema de tecnologia, evidentemente que a pessoa que foi prejudicada terá seu crédito restituído. Nas ruas, o assunto é de conhecimento da população. Muita gente tem redobrado os cuidados. Eu fiquei sabendo, mas não aconteceu comigo porque eu tirei agora. Você sempre fica de olho agora no valor? Sim. Vou ficar de olho no valor, com certeza. Às vezes dá para controlar, mas geralmente a gente não controla, a gente só quer saber que tenha crédito, né? As denúncias podem ser feitas por meio deste número de telefone da Defensoria Pública. O sinal analógico de TV vai ser desligado hoje. Os aparelhos que não possuem o conversor digital não vão poder exibir a programação de TV em Manaus, Iranduba e também no Careiro da Várzea. As famílias de baixa renda inscritas em programas sociais do governo federal têm direito aos kits gratuitos de TV digital. Os pontos para agendamento e retirada são os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, que é o CREAS, e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Manaus, a SEMASD. Outras informações você pode conseguir pelo número 147. Olha, ligação é gratuita. Também na página Seja Digital na internet. A seguir, Petrobras anuncia novo reajuste da gasolina. E ainda, petroleiros param as atividades por três dias em Manaus e em outras capitais do Brasil. É o que você vê daqui a pouco.